A partir de agora na Showtime, Alcel, Pró Saúde, Alcel, Alcel, Pró Saúde. Alcel, Pró Saúde, sempre com você. Eu, Zildete Montiel, fico com vocês até a uma hora da tarde, uma hora inteirinha de informação médica. E hoje nós recebemos com muito orgulho o Dr. Silvio Eduardo Valente. Ele é mastologista, médico e ginecologista, graduado com residência médica na Faculdade de Medicina da USP. Ele é membro da Mensa International. É um grande médico sócio da Sociedade Brasileira de Mastologia e também da Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Boa tarde, Dr. Silvio Eduardo Valente. Boa tarde, Zildete. É um prazer estar aqui com vocês. Uma grande honra. Dr. Silvio, vamos falar sobre um assunto que interessa muito as mulheres. Vamos falar sobre o câncer de mama. Como a mulher pode se prevenir do câncer de mama? O câncer de mama, ele é um tipo de câncer que tem vários fatores que podem levar a ele. Então, não existe uma prevenção muito eficaz em relação a esse câncer. Não é como, por exemplo, o câncer de coluterina, onde você tem um fator específico que é um vírus. Então, se você se prevenir contra esse vírus, você não pega o câncer de coluterina. Agora, no caso do câncer de mama, são vários fatores. Então, por exemplo, a gente sabe que existe um fator protetivo em relação às mulheres que amamentam. Amamentar diminui o risco de câncer de mama. Então, a gente recomenda sempre que as pessoas procurem amamentar um bom tempo os seus filhos, não só para o benefício das crianças, mas também para a própria mulher, para diminuir o risco desse tipo de câncer. Isso deixa muito insegura a mulher que nunca teve filhos ou a mulher que não conseguiu amamentar. Aliás, eu acho essa coisa de não conseguir amamentar uma coisa muito discutível. Porque eu, como mãe, acho, não sei, o senhor vai me dizer agora, se eu quero, eu consigo. É assim? É, a gente sabe que não é só a questão da fisiologia, do instinto. Amamentar, para a mulher moderna hoje, tem as suas dificuldades, né? A gente, por exemplo, existe a questão da mulher que trabalha, que ela vai ter a licença de quatro ou, eventualmente, de seis meses. Depois disso, ela não vai mais conseguir amamentar ou vai conseguir amamentar muito parcialmente, porque ela vai tendo demandas de trabalho. Existem, às vezes, pressões dentro da própria família que dificultam essa disponibilidade da mulher para amamentar. Existem fatores psicológicos, familiares, enfim. A mulher precisa se empenhar muito na amamentação, porque isso realmente é uma coisa importante para ela e para a criança. Agora, a gente sabe que pode realmente existir dificuldades, né? Então, é preciso uma orientação muito boa por parte do ginecologista, da mulher, do pediatra, dessa criança, para que essa amamentação seja bem sucedida. Isso, como eu comentei, vai levar a uma série de benefícios para a mulher e para o filho. A mulher que possui a prótese de silicone, que hoje é tão comum, isso impede que a mulher amamente ou isso pode ocasionar um câncer? Não, nenhuma coisa nem outra. A prótese não impede a amamentação, porque a prótese sempre fica atrás da glândula. Ou o cirurgião plástico coloca a prótese atrás da glândula, ou ele coloca atrás do músculo peitoral. Em nenhum dos casos, isso vai romper a conexão daqueles canais que levam leite com a parte glandular da mama. Então, de forma nenhuma, a prótese impede a amamentação e nem dificulta. Em relação ao câncer, também não. A prótese não leva um câncer de mama. O que pode acontecer é que essa prótese vai levar algumas dificuldades técnicas para fazer a mamografia, por exemplo. É um exame que a gente pede bastante para fazer a detecção do câncer. Mas hoje em dia, como... Eu tenho uma pergunta de um ouvinte que não quis que a identificasse, mas eu tenho aqui uma outra pergunta de Maria Eduarda. Ela diz, eu tenho seios pequenos e o meu bico também é quase nada. Como que eu posso fazer para isso não atrapalhar na amamentação? E também eu tenho medo de fazer qualquer coisa e ocasionar um câncer. E ocasionar um, desculpa, um câncer. Não, na verdade o volume de leite não tem a ver com o volume da mama. Isso também é uma coisa que a gente precisa tirar esse mito, né? A pessoa, tem muita mulher que pensa, como tem a mama pequena, ou mamilo pequeno, né? Como essa ouvinte perguntou, ela pensa que por isso ela vai ter dificuldade de amamentar. Realmente não procede. O volume de leite não tem a ver com o volume da mama e nem com o tamanho do mamilo. Agora, algumas mulheres têm o que a gente chama de mamilo invertido. Que é aquele mamilo que tem o bico para dentro. Essas mulheres podem ter alguma dificuldade na amamentação, porque a sucção pela criança vai ficar um pouco dificultada por esse mamilo ser invertido. Agora, isso pode ser prevenido, né? Ou melhorado com alguns tipos de massagem. Mas, normalmente, esse tipo de mamilo dá um pouco mais de trabalho, sim. Certo. Eu estou aqui com uma pergunta do doutor Alex Pérez. Boa tarde, doutor Alex Pérez. Ele pergunta, câncer de mama masculino, qual as probabilidades? Olha, o câncer de mama masculino é muito mais raro, ele existe, né? Mas, ele é muito mais raro do que o câncer de mama feminino. Na proporção de 1 para 100. A gente tem 100 casos de câncer de mama em mulher para 1 caso de câncer de mama em homem. Então, ele é muito mais raro. E, se a gente for ver no hall de cânceres masculinos, ele está lá embaixo, né? Ele está muito abaixo de outros tipos de câncer muito mais comuns, como próstata, pulmão, pele, enfim. Certo. O homem pode fazer também a sua plástica, se tiver as mamas mais aumentadas, né? Sim, o homem que tem ginecomastia, ginecomastia é o que a gente chama do crescimento da glândula mamária masculina. Aí, a coisa muda um pouco de figura, né? Porque aí, esse homem vai ter realmente tecido glandular mamário. E, em alguns casos, o risco de câncer de mama acaba ficando muito próximo ao risco de câncer de mama feminino. E qual a idade melhor para o homem fazer o exame? Não, o exame... a gente não faz exame de mama em rotina em homem. Agora, se o homem percebe um aumento da glândula, que seria esse quadro clínico da ginecomastia, ele deve, sim, procurar uma sociologista, que é um especialista em câncer de mama, né? E em doenças mamárias, e fazer a... de preferência, já fazer a cirurgia de... para retirada dessa glândula. Isso vai ter não só benefícios estéticos, né? Para a pessoa, porque às vezes o homem se sente muito incomodado com esse tecido, mas também vai diminuir o risco de que ele tenha câncer de mama ao longo da vida. Certo. Tem uma pergunta aqui da Maria Célia. Quando as células da mama passam a se dividir de forma desordenada, disse que pode se tornar um tumor maligno. Como acontece isso? Esse é um mecanismo muito complexo, né? Isso é o que acontece em todo tipo de câncer, né? O que é o câncer? Ele é justamente a proliferação desordenada das células. E essa proliferação desordenada acaba espalhando essas células por todo o corpo, né? O que a gente chama de metástases. E essa é a característica da célula cancerosa. Ela acaba sendo uma célula que não tem controle nenhum. O câncer de mama é mais comum nos dúctos, onde passa o leite, ou nos lóbulos? Tem dois tipos de câncer, né? Tem o carcinoma, se a gente for falar em câncer de mama, existe o carcinoma ductal, que é o mais comum. Que são aquelas células dos dutos mesmo, dos canaisinhos, né? De longe é o câncer mais comum. E também tem o carcinoma lobular, que é o câncer que acontece na própria glândula mamária, né? Naquele tecido que produz o leite. Esse é um câncer um pouco mais raro. E ele tem uma característica muito chamativa, esse carcinoma lobular, que é o índice de bilateralidade é muito alto. Quer dizer, a mulher que teve um carcinoma lobular, que é esse tipo mais raro, ela tem uma grande chance de ter câncer na outra mama ao longo da vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega um caso desses. Nossa, a Milene Soares pergunta, qual a probabilidade de cura do câncer, quando ela acontece com mais facilidade? Como todo tipo de câncer, o câncer de mama tem o seu índice de cura muito dependente do estágio em que ele é detectado. Ou seja, se a gente consegue fazer o diagnóstico de um câncer de mama numa fase precoce, ele tem um índice de cura altíssimo. Gira em torno de 95%, 98%. Agora, aqueles casos em que você já tem um tumor maior, em que você já tem um tempo de evolução maior, aquela mulher que não fez, a gente vai conversar sobre a prevenção também, o diagnóstico ao longo dessa nossa conversa. Mas aquela mulher que costuma não fazer mamografia de rotina depois dos 40 anos, por exemplo, ela vai ter mais chance de ter um câncer mais avançado e aí o índice de cura vai ser, consequentemente, bem menor. Tem uma mãe aqui me fazendo uma pergunta muito... Ela não quer nem ser identificada. Ela tem um filho que é homossexual e que toma hormônios femininos. Ela pergunta se esse é um fator de risco para câncer de mama. É, se o filho dela toma esses hormônios e tem tecido mamário, né, muitas vezes o homossexual masculino, ele tem essa... e usa o hormônio com essa finalidade, né, de ter um aumento do tecido mamário. Aí sim, sim, teria mais chance, sim, por causa daquilo que eu expliquei, né, ele está induzindo um quadro de ginecomastia, que é o crescimento da glândula mamária masculina, e aí sim, aumentaria o risco de ter um câncer de mama. Doutor Silvio, o excesso de peso é um motivo para o câncer de mama? Sim, essa é uma pergunta muito boa. Dentre aquela prevenção que eu tinha começado a conversar com você no começo, né, a amamentação, a gente tem outras formas de prevenir o câncer hoje em dia. Uma delas é não engordar. Por quê? Porque a gente sabe que quando a pessoa, a mulher que engorda, ela acaba produzindo estrogênio no próprio tecido gorduroso. E esse estrogênio, o aumento dele no corpo, pode levar a um aumento de risco de câncer de mama. Então, hoje, a prevenção seria uma prevenção bem eficaz, né, e isso a gente tem vários estudos recentes que falam a respeito disso, não engordar, fazer atividade física regular, não abusar muito de comidas industrializadas, embutidas e também de carne vermelha, né, procurar ter uma dieta rica em frutas, verduras, vegetais. E o uso de hormônio deve ser feito com muito critério, né, sempre com indicação médica, reposição hormonal da menopausa, por exemplo. Ela deve ser feita sempre com muito critério, porque se a mulher usa hormônios durante muito tempo e numa dose inadequada, ela também vai ter um aumento de risco de câncer de mama. O que podemos chamar de mutação genética, que é um fator, talvez, para o câncer de mama? Isso, realmente é. Hoje tem dois genes muito bem identificados, que estão relacionados a essa mutação genética, que são o BRCA1 e o BRCA2. Esses genes hoje são identificáveis com exame laboratorial, que ainda, infelizmente, é muito caro. Mas quando a gente tem um caso de uma mulher que chega no nosso consultório e tem antecedentes familiares muito frequentes de câncer de mama ou de câncer de ovário, essa mulher, se possível, deve ser submetida a esse estudo genético, porque a mutação desses genes aumenta bastante o risco de câncer de mama. E como acontece essa mutação, doutor? Ah, esse é um mecanismo muito complexo, né? Basicamente, você tem, no corpo, existem alguns genes que evitam com que essas nossas células se desenvolvam de uma forma desordenada, que seria um quadro de câncer. Quando você tem uma mutação desses genes, você passa a não ter mais esse efeito protetivo. Então, essas células ficam como que meio liberadas a se reproduzirem de forma desordenada, que é justamente o caso de um câncer invasivo. Não tem a ver com o histórico familiar? Sim, tem. Muitas vezes tem a ver. Se você tem parentes que já tiveram câncer de mama ou câncer de ovário, principalmente se esse câncer for numa fase precoce da vida, numa idade precoce, existe o risco de a própria pessoa ter essa mutação genética e ela vai ter uma perda desse efeito protetivo do gene. E aí o risco de câncer realmente aumenta. Agora, a gente sabe que hoje em dia os casos realmente, assim, característicos de câncer, que a gente pode chamar de câncer genético, gira em torno de 15%, mais ou menos. Então, 85% dos cânceres de mama não tem uma relação direta com a parte genética. Nossa, eu estou sendo bombardeada essas perguntas, doutor. Que coisa boa. A cura do câncer, o doutor acredita que também está no lado psicológico do paciente? Ele pode estar bem psicologicamente e melhorar? Os estudos indicam que as células trabalham contra quando o paciente está depressivo. Qual a sua opinião? Eu estou te ouvindo um pouquinho mal, viu, Juliette? Você pode repetir a pergunta? Pois não. O doutor Alex pergunta. A cura do câncer, o doutor acredita que está também no lado psicológico do paciente, por ele estar bem psicologicamente ou mal. Os estudos indicam que as células trabalham contra quando o paciente está depressivo. Qual a sua opinião? Olha, isso é uma coisa ainda um pouco polêmica, mas assim, existe uma certa tendência da oncologia hoje a realmente acreditar nesses fatores, sim, nesses fatores psicológicos. Não só pela experiência do dia a dia da gente em consultório, né, de pessoas, por exemplo, que passaram por traumas, por perdas, separações, perda de filho ou de cônjuge e algum tempo depois tem o câncer, né, isso é uma observação clínica de praticamente todo mundo que trabalha nessa área, mas também pelo fato de a gente saber que essas questões psicológicas têm uma atuação direta na imunidade da pessoa e hoje a gente sabe que um dos controles que o nosso corpo tem contra a proliferação das células cancerosas, realmente é a questão imunitária, ou seja, se você tem um fator psicológico que prejudica a questão imunitária, você pode daí deduzir que essa defesa vai ser perdida e vai aumentar o risco de ela ter câncer. Quando a mulher recebe a notícia que ela tem um câncer de mama, enfim, ela recebe isso como uma sentença de morte, como uma condenação. Como é que o senhor encara isso e como o senhor sai do seu consultório? Olha, a gente tem que ter muita abertura para essa paciente, para ela expor as suas dúvidas, os seus temores e sempre é interessante, né, princípio de paciente, eu sempre sugiro isso porque realmente é um diagnóstico muito difícil, né, que vai dar uma reviravolta na vida da pessoa, né, ouvir esse diagnóstico. De preferência essa pessoa tem que ter alguma assistência psicológica, né, para ela poder encarar essa fase de uma forma mais tranquila. Isso vai ajudar não só no bem-estar da pessoa, mas às vezes até no próprio prognóstico, né, porque ela vai aderir melhor ao tratamento, ela vai encarar aqueles tratamentos que são invasivos, né, muitas vezes tem que fazer cirurgia, quimioterapia, ela vai encarar de uma forma mais positiva e isso vai ajudá-la muito no decorrer desse processo de tratamento. Sim, é, geralmente a pessoa que reage, que fala, não, eu não vou ficar mal, eu vou melhorar, eu vou ficar bem, realmente ela consegue mais êxito, não é verdade? Sim, com certeza. Agora eu tenho uma pergunta aqui, acho que nós vamos voltar a um assunto que já falamos, ela fez o uso de reposição hormonal, principalmente com estrogênio e progesterona associados, isso é perigoso? Olha, existem, a indicação da reposição hormonal hoje em dia, e aí eu já vou falar um pouco como ginecologista, né, não só como maçologista, mas a indicação seria... Sim, que coisa maravilhosa o senhor ter esse estudo todo, maravilhoso. É, seria lidar com a questão dos sintomas, né, a gente sabe que tem muita mulher que tem muitos sintomas hoje na menopausa, nessa fase que a gente chama de climatério, que são, característicamente aquelas ondas de calor, né, que às vezes incomodam muito, além de outros sintomas. E para esses casos, a reposição hormonal, quando não existem fatores de risco, né, mamários ou uterinos, ela é muito bem-vinda. Agora, e muitas vezes se usa essa associação do estrogênio com a progesterona, que é o mais habitual mesmo. Agora, essa indicação da reposição, ela deve ser feita com muito critério, e essa paciente tem que ser muito bem acompanhada, porque caso isso não seja feito, a gente acaba aumentando o risco de câncer de uma forma significativa. Agora, eu vou dar um dado aqui para vocês, né, uma mulher que faça uma reposição hormonal durante 10 anos, ela tem, em geral, um aumento de risco de câncer de 10%, ou seja, se você tem, se uma mulher tem um risco basal, que isso é determinado por fatores familiares, alimentares, enfim, e você dá uma reposição hormonal para essa mulher durante 10 anos, ela tem um aumento de 10% de risco de ter câncer. Tatiana Macedo pergunta, e se eu não fizer nenhuma reposição hormonal, o que acontece? Como? Tatiana Macedo pergunta, e se eu não fizer nenhuma reposição hormonal, o que acontece? Eu posso ficar sem essa reposição? Aí que tá, a reposição, ela tem indicação para lidar com aqueles sintomas desagradáveis do climatério. E muitas vezes, os sintomas são muito intensos, né, atrapalham a vida da mulher. Quer dizer, ela ficar sem a reposição teria um efeito benéfico de não aumentar o risco dela, mas isso às vezes não é uma coisa que na prática é possível, né, porque são sintomas que às vezes são muito incômodos. Então, o que tem que ser feito, essas pacientes têm que ser muito bem acompanhadas pelo ginecologista, ele vai pedir a mamografia de rotina, vai fazer o exame físico da mama, vai avaliar os fatores de risco que essa mulher tem, para que essa reposição seja eficiente e, de preferência, seja feita pelo menor período possível. Certo. Madalena Ascaro, tive o meu primeiro filho após os 35 anos e não consegui amamentar. Esses dois problemas que eu tive, de ter o filho após os 35 anos e não amamentar, aumenta o risco? Não, eu diria para a Madalena que não aumenta o risco não, é só que ela perde um fator protetivo. Se ela tivesse filhos, por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética, uma mulher que tenha filho com 18 anos e consegue amamentar 2 anos, essa mulher vai ter um efeito protetor em relação ao câncer de mama. Agora, no caso dessa ouvinte, ela sempre vai perder esse fator protetor, mas não que isso vá aumentar o risco dela, são coisas diferentes. Raíssa Mendes, ela menstruou muito cedo e sempre falam que isso também é perigoso. Isso é um problema? É verdade. É verdade. Menstruar muito cedo e entrar no clima, entrar na menopausa muito tarde, aumenta o risco de câncer de mama, assim. Porque é fácil a gente imaginar, né? Se a pessoa começa a menstruar muito cedo, por exemplo, com 9, 10 anos e acaba de menstruar com 55, por exemplo, ela vai ficar com muito tempo exposta à ação dos hormônios ovarianos, a mama dela vai ficar muito tempo exposta à ação dos hormônios ovarianos. Então, ela vai meio que ser bombardeada de hormônio durante muito tempo. Isso, sim, é um dos fatores de risco para câncer de mama. Helena, ela pergunta, há casos de mulheres que desenvolvem a doença sem apresentarem fatores de risco identificáveis? Sim, sim, muitos casos. E o que acontece em relação ao câncer de mama é que ele é muito frequente, né? O que a gente chama em medicina, ele é muito prevalente na população. Para ter uma ideia, a gente coloca a coisa da seguinte forma, em cada 9 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Aqui eu estou falando em termos nacionais, né? Então, muitas dessas mulheres não tem fator de risco nenhum. Às vezes, a gente tem muita gente que amamentou, teve filho cedo, amamentou, não fez deposição hormonal, não é obesa, não é sedentária e mesmo assim acaba desenvolvendo câncer de mama. Então, por isso que hoje em dia, independente de qualquer fator de risco, toda mulher tem que fazer mamografia após os 40 anos. A gente recomenda exame físico, né, feito pelo ginecologista uma vez por ano, mamografia também anual e além disso, a mulher deve fazer o autoexame mensal, né, em casa, a mulher que está menstruando, ela faz esse exame depois da menstruação, que é a época que a mama está menos inchada, uma vez por mês. Então, esses são os cuidados que toda mulher tem que tomar, independente de ter fator de risco ou não? Neide Plain pergunta. Eu já tenho mais de 50 anos e quero saber como fazer esse exame, já que eu não menstruo. O autoexame? Isso. O autoexame, para quem não menstrua, é muito simples. Escolhe um dia do mês, por exemplo, o dia primeiro de cada mês e aí faz o autoexame. Ela é um exame que pode ser feito em menos de 10 minutos, né? Vamos então explicar para os ouvintes como é feito o autoexame, doutor Silvio. É, é meio difícil a gente explicar pelo rádio, né, mas ela deve... Mas a mulher deita, né? Ela pode fazer deitada. Atrás e a palpa. Ela coloca... É só colocar a mão esquerda atrás da cabeça e com a mão direita, com os dedos, ela pressiona a mama que encontra as costelas. Como se tocasse piano, isso é um movimento. Faz um movimento como se tocasse piano em cima da mama para procurar nódulos. E aí depois ela muda, né, põe a mão direita atrás da cabeça e com a mão esquerda ela palpa a mama direita. Faz isso. Faz uma leve expressão do mamilo para ver se sai algum líquido, né, que o líquido também pode ser um sinal de câncer. E também ela, olhando o espelho, ela levanta e abaixa os braços para ver se tem alguma retração, algum abalamento na mama, que também pode ser um sinal, assim, sutil de câncer. Então, basicamente é isso aí, fazer... é um cuidado que toda mulher tem que tomar, isso leva dez minutinhos, nem isso. Uma vez por mês. Marta Silveira, quando a minha neta nasceu, os meus seios jorraram leite. Isso é normal? Quando a neta nasceu? É interessante, né, tem mulher que tem isso mesmo, o estímulo emocional, né, acaba em algumas mulheres aumentando a prolactina, que é um hormônio que produz o leite. Não é tão comum acontecer isso, mas pode acontecer a situação de uma avó ter produção de leite por conta disso. Agora, também é bom ela passar por um exame clínico para ver se essa situação hormonal dela é normal ou não, né. Ela precisa ver, enfim, porque existem algumas causas de produção de leite que tem que ser tratada, né, enfim. É bom ela fazer uma avaliação com o gênico. Eu tenho uma pergunta aqui também, do Dr. Alex. Pergunta ao doutor se ele acredita que no futuro, na detecção do câncer e de outras doenças com câmaras FLIR ou câmaras infrared, abolindo alguns exames que hoje são realizados, o senhor acredita que vão ser bons esses exames, e o que o senhor acha do PET scan itinerante nos bairros como política de saúde pública? Olha, ainda não dá para a gente falar nada sobre isso, não, viu. Isso, assim, existem algumas perspectivas para o futuro para melhorar a detecção de câncer de mama. Agora, quando eu me, eu tirei o meu título de especialista, isso foi em 1995, acreditava-se naquela época que o próprio ultrassom iria substituir a mamografia, porque o ultrassom é um exame menos incômodo de fazer, enfim, agora hoje, né, 21 anos depois, a gente vê que a mamografia ainda é o exame principal para a detecção do câncer, né, o exame de longe é o exame mais importante, o ultrassom é um exame complementar, e hoje a ressonância, né, que é um exame caro, a gente usa em alguns casos onde existe muita dúvida. Então, é o que nós temos hoje, né, hoje, assim, se a gente for ver em termos populacionais e mesmo individuais, a detecção é pelo autoexame mensal, o exame feito pelo médico na mulher uma vez por ano e, nas mulheres que estão acima de 40 anos, a mamografia uma vez por ano. Vamos falar um pouquinho, doutor Silvio Valente, sobre os sintomas. O que a mulher, em geral, detecta? O primeiro sinal da doença costuma ser a presença de um módulo sempre? Então, quando a gente fala em sintomas, a gente tem que colocar de início que, em muitos casos, o câncer de mama não tem sintoma nenhum. Então, dali a necessidade de fazer esse rastreamento aí com a mamografia após os 40 anos. Agora, em relação aos sintomas que podem acontecer, o mais comum é o caroço mesmo na mama, né, aquela sensação de nódulo, de caroço. É um nódulo só? Ele é único? Ele pode ser único ou não, né, em geral ele é único, mas você pode ter um câncer que tenha várias localizações, né. Isso, às vezes, infelizmente acontece, normalmente são casos mais graves. Ele é doloroso? Como? Ele é doloroso? Então, existe aquela, aquela, meio que lenda, né, de que o câncer de mama não dói, não procede. Ele realmente pode ter dor, né. Não é a presença ou ausência de dor que vai falar pra gente se aquele nódulo é benigno ou maligno. Então, você pode ter um nódulo de câncer que seja doloroso e pode ser indolor. Não é isso que vai delimitar. Então, o nódulo é um sintoma que é um pouco mais frequente dentro daquilo que a mulher pode sentir. O líquido pelo mamilo também é um sintoma menos comum, mas que pode acontecer. A mulher não tem caroço nenhum, mas ela começa a eliminar o líquido pelo mamilo. Então, toda mulher que tem esse sintoma deve procurar o seu ginecologista ou o seu mastologista pra avaliar que tipo de líquido que é aquele e fazer exames complementares. O nódulo costuma ser endurecido? Oi? O nódulo costuma ser endurecido? É, o nódulo de mama, ele tem algumas, o nódulo de câncer, né, de mama, ele tem algumas características específicas, né, em relação ao nódulo que é benigno, né. Ele é mais infiltrativo, ele é mais aderido aos tecidos, enquanto o nódulo benigno ele é mais soltinho, ele é mais, a gente consegue delimitar os limites dele com mais certeza. Agora, lógico, né, essa delimitação tem que ser feita pelo médico, mesmo que tenha experiência, né. Pra mulher é muito difícil imaginar, né, só pelo autoexame que aquilo é um nódulo benigno ou não. Qualquer mulher que perceba qualquer tipo de nódulo tem que procurar o ginecologista ou o mastologista pra que aquele nódulo seja avaliado. Outro sintoma que eu cheguei a comentar quando eu falei de autoexame é se a mulher tem uma retração, por exemplo, na mama. Às vezes a mulher pode perceber que aquele mamilo que tava pra fora, sem nenhum motivo ele entra, ele fica invertido. Isso também pode ser um sinal de alerta pro câncer, porque o câncer ele pode retrair. Então ele entra pra dentro como um umbigo, mais ou menos, ele fica uma coisa pra dentro. Isso, a mulher que tem um mamilo pra fora, aquele mamilo, ela percebe que começou a entrar. E os gânglios axilares, a axila, ela também tem algum sinal? Como? Os gânglios axilares, as axilas também tem algum sinal? Sim, isso também pode acontecer. É um pouco mais raro esse tipo de situação, né? A mulher perceber por essa forma, mas ela pode perceber que em alguns casos aumentou aquele, aumentaram aqueles gânglios na axila e isso já ser um sinal de um câncer naquele lado, né? Então, se houver essa percepção de aumento de gânglios na axila, né? De qualquer nodo que ela perceba na axila, ela deve procurar um médico, sim. Ana Eliana pergunta se costuma coçar os mamilos dela. Isso é algum sinal? Esse é um outro sinal, também mais raro, que pode ser um câncer ou não. Normalmente não é. Normalmente é um processo alérgico, né? O que a gente chama de uma atopia, como se fosse uma alergia de pele mesmo, né? Um eczema, enfim, seria um processo alérgico. Agora, alguns casos de câncer, e isso também é só o médico que pode delimitar, identificar, eles são associados a uma irritação no mamilo. Como se fosse uma área mais grossa, que costa um pouquinho, que fica avermelhada. Então, também esses casos têm que ser muito bem avaliados. Certo. Às vezes algumas mulheres, durante o mês, sentem pontadas nos seios, né? Isso significa alguma coisa? Geralmente não. Geralmente, na mulher que menstrua, né, que está na fase de menstruar, pela própria flutuação dos hormônios, muitas mulheres sentem que antes, nessa fase, antes da menstruação, a mão fica mais inchada, pode dar algumas pontadas. E muitas mulheres têm isso de uma forma muito intensa. Sem que isso signifique necessariamente que ela tenha um quadro de câncer. Agora, aquela mulher que tem isso de uma forma muito evidente, né, e que isso acaba incomodando até o dia a dia dela, ela deve procurar o ginecologista para ser tratada, inclusive, né, para que isso seja bem avaliado e ela seja tratada para ter um alívio daquele sintoma. Certo. Então, nós já falamos de como é a mama, o que a mulher sente, como é o câncer, falamos dos sintomas. Vamos falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico. A mamografia é o exame mais indicado, né, para detectar se a mulher tem alguma coisa. pode ser também uma característica benigna, né, doutor? Sim, sim. A mamografia é um exame muito útil, né, porque ela acaba enxergando, né, pequenas lesões que podem ser um... pode ser um nódulozinho, pode ser o que a gente chama de microcalcificações, que são umas manchinhas brancas, né, que só a mamografia consegue detectar isso, o ultrassom, por exemplo, não detecta. Então, é um exame muito útil para a detecção precoce do câncer. Mas tem outros exames também que podem ser feitos para complementar? Sim. O próprio ultrassom é muito útil, principalmente em mulheres mais jovens, porque em mulheres mais jovens, aqui eu falo de mulheres abaixo dos 35, essas mulheres costumam ter uma mama com muita glândula e pouca gordura. E nesse tipo de glândula, de glândula mamária, a mamografia acaba sendo um exame muito limitado. Então, muitas vezes, né, a gente acaba detectando, né, nódulos ou eventualmente até cânceres com o uso do ultrassom nessas mulheres mais jovens. E a biópsia? Eu tenho aqui uma pergunta da Carla. Ela tem muito medo de fazer a biópsia. A biópsia deixa marcas, deixa cicatrizes? Como ela é feita? Tem várias formas de fazer biópsia, né, o que a gente... Alô? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 da mama dela. A gente pode fazer um tratamento só retirando o tumor e conservando a mama. É o que a gente chama de quadrantectomia. Você tira só um quadrante ou setor da mama e aí se faz um trabalho estético, né, dessa área retirada para que não fique muita consequência estética de perda de tecido. e então acaba sendo uma coisa mais simples. Agora, existem casos em que o tumor é maior ou que a relação entre o tumor e o volume da mama é grande. Por exemplo, você pode ter um tumor que não seja muito grande, mas a mama dela é muito pequena. Então, você não vai conseguir tirar aquele tumor sem que ela fique com a mama totalmente deformada. Nesses casos, a gente prefere retirar toda a mama e fazer uma reconstrução de mama. E essa reconstrução geralmente é feita no próprio ato da retirada da mama, ou seja... Mas quem faz? É um cirurgião plástico ou não? Sim, é um cirurgião plástico. O ideal é que na equipe entre para operar o mastologista, que vai retirar a mama, né, vai fazer todo o tratamento do câncer, e o cirurgião plástico para fazer a reconstrução da mama. No mesmo momento? No mesmo momento, é o que a gente chama de reconstrução... Eu acho que há uma lei, né, que agora é obrigado até as redes públicas fazerem esse procedimento, não é? Exatamente. Hoje isso já tem cobertura para o SUS. É muito importante a gente falar aqui. Claro, existem alguns hospitais de referência, né, que fazem isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem vários hospitais que fazem isso, né, o Pérola Baiton, o SESP, o Estudar na Lugera de Carvalho, enfim. Os salas clínicas, tem vários locais que fazem esse tipo de procedimento, que é um procedimento hoje padrão. Agora, nos casos em que a mama já foi retirada previamente, ou em alguns casos que não dá para ser feita a reconstrução imediata, essa reconstrução pode ser feita tardiamente também. Então, aí se faz uma cirurgia especificamente para fazer a reconstrução da mama. Que beleza, isso é muito bom. Isso é uma notícia maravilhosa, porque antes as mulheres ficavam mutiladas. Claro. Além da tristeza de ter uma doença que também deixa a mulher abalada, né? Sim, sim. E inclusive, isso é importante a gente lembrar, né, esse tipo de procedimento tem cobertura pelos planos de saúde, hoje por lei também. Então, a reconstrução de mama hoje não é vista como uma cirurgia estética, ela é vista como uma cirurgia reconstrutora. Então, ela tem cobertura tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. E o tratamento, doutor, ele varia conforme o quê? O tratamento global, ele vai depender muito de cada caso, Judete. Então, assim, o tratamento pode ser só a cirurgia ou pode incluir depois a cirurgia e a quimioterapia, a radioterapia ou a hormonioterapia. Então, isso vai... O senhor pode explicar para nós o que é cada uma dessas etapas? Sim. Bom, a cirurgia é basicamente isso que eu falei, né? Basicamente, retirar o tumor ou tirando só o tumor e conservando a mama ou, naqueles casos que são necessários, retirando toda a mama. Qual é mais indicado? Porque, às vezes, dá medo. Inclusive, a Angelina Geni, para prevenir, tirou toda a mama, né? Que não é o caso. Mas é mais indicado tirar toda a mama, no caso? Então, não dá para a gente falar isso em tese, né? Não dá para falar de uma forma genérica. Vai depender... E aí vai a... A experiência e a... E o conhecimento do mastologista. Indicar um tratamento conservador ou um tratamento mais radical vai depender muito de cada caso. Eu vou fazer a minha pergunta mais direta. O fato de tirar toda a mama, isso exclui a doença por todo, no total? Não, não, não. De forma nenhuma. Qualquer caso... Se fosse assim, todas as mulheres se mutilariam e ninguém mais teria câncer, né? Não, é. Realmente, isso não acontece. Porque o câncer, ele tem uma característica de se espalhar pelo corpo. Quer dizer, quanto antes você consegue tirar aquele tecido tumoral, menor a chance disso acontecer. Agora, nesses casos em que se retira o tumor da mama, ele já pode, eventualmente, aquelas células microscópicas terem se espalhadas pelo corpo. E depois, aquilo aconteceu o que a gente chama de metástase, né? Que são essas células cancerosas em outros locais do corpo. Então, não é o fato de retirar a mama que vai isentar a mulher disso, né? Certo. E aí, vem primeiro a quimioterapia, é isso? Então, aí, quais são os tratamentos complementares à cirurgia? A quimioterapia, o objetivo da quimioterapia, é matar aquelas células que se espalharam, que possam ter se espalhado. Então... São medicamentos, né? São medicamentos. São medicamentos, normalmente, que se tomam por veia, né? Geralmente, é um tratamento que se faz, aí, uma sessão a cada três semanas, durante, aí, uns três, quatro, cinco meses, dependendo do caso, né? Então, essa é a quimioterapia. Ela é feita pelo oncologista clínico, né? Não é feita pelo mastologista cirúrgico. Sim, é um oncologista. É pelo oncologista. A radioterapia é outro tipo de tratamento complementar. O objetivo da radioterapia é diferente da quimioterapia. Eu falei pra você que a quimioterapia é feita pra pegar aquelas células que possam ter se espalhado pelo corpo. Sim. A radioterapia, não. A radioterapia é um... Pra matar as células malignas. Isso, exatamente. Agora, a radioterapia, ela é feita pra complementar o tratamento local. Por exemplo... E como diz o nome, é uma radiação. É uma terapia de radiação. Isso. É uma radiação. São aparelhos que emitem radiação. Então, por exemplo, vamos pensar numa paciente que fez um tratamento conservador. Ela só tirou o tumor e conservou a mama. Faz parte do protocolo do tratamento complementar aquela cirurgia com a radioterapia. Então, sempre que se faz um tratamento conservador, se conserva a mama, se tira só o tumor, a gente irradia o resto da mama usando essas técnicas de radioterapia. Sei. E depois tem alguma coisa de hormônios também, não? A hormonioterapia. A hormonioterapia é o seguinte. Alguns cânceres de mama são estimulados pelo hormônio e pelo hormônio feminino. Então, nesses casos, a gente dá... Na verdade, a gente deveria chamar de uma anti-hormonioterapia, mas por hábito a gente fala hormonioterapia. A gente vai dar medicamentos que bloqueiam a ação do hormônio na mulher. E é uma coisa muito tranquila de fazer, porque é um medicamento que se toma por boca. E normalmente se faz isso ao longo de cinco anos. A mulher ficando sem os hormônios femininos, o que acontece? Nasce pelos, engrossa a voz, alguma coisa assim? Não, não. Não que ela vá ficar sem o hormônio feminino quando usa esse tratamento, não. Isso vai ser uma coisa mais direcionada à mama mesmo. Não vai atrapalhá-la nesse sentido de ficar sem o hormônio feminino. Só vai bloquear, basicamente, só vai bloquear a ação do hormônio na mama. Então, é um tipo de terapêutica bem tranquilo. Agora, isso só é usado para esses tipos de câncer que respondem ao hormônio. E nem todo tipo de câncer de mama responde ao hormônio. Entendi. Então, primeiro a químio, depois a radioterapia e depois a hormonoterapia. É, não necessariamente nessa ordem, né? Ah, não? Não, não necessariamente nessa ordem. A gente pode mudar isso de acordo com o caso. Ah, entendi. Por exemplo, tem casos que eu também não relatei. Em alguns casos, e felizmente esses casos hoje são um pouco mais raros, né? Em consultório. Você pega uma paciente que chega com um tumor enorme. E aquele tumor é tão grande que não pode ser operado. Nossa. É, aí a gente inverte a história. A gente dá quimioterapia para essa paciente antes da cirurgia para diminuir aquele tumor. E aí, em seguida, a gente opera. Então, veja que aí mudou a ordem das coisas relacionado com uma situação específica. Porque aí a quimioterapia, os medicamentos vão matar as células malignas e vai facilitar a retirada da mama, é isso? É, a gente vai ter uma diminuição do volume do tumor, né? Entendi. Para que ele possa ser operado. Porque, imagina que tem casos que o tumor é tão grande que você não consegue nem operar. Então, você... Quando o tumor é tão grande, vamos falar abertamente. A paciente já está com uma sentença de morte decretada de vez ou ela tem jeito ainda? Olha, eu não seria tão radical assim, mas o volume do tumor é um indicador de prognóstico muito importante, né? Então, existe uma relação direta entre o tamanho do tumor e o prognóstico daquela paciente. Então, se a gente pega uma paciente que tem um tumor grande, claro que a chance de cura dessa paciente vai ser muito menor do que aquela que tem um tumor pequeno. Pela sua experiência, o senhor já viu mulheres com tumores grandes serem curadas? Já. Já, mas são casos raros. Realmente são casos raros. O índice de cura de uma paciente dessa, eu vou colocar para você gira em uma maneira de 10% ou até um pouco menos. E o senhor atribui isso a quê? Atribui o quê? Você diz o quê? A cura dessa mulher com tumor tão grande. O senhor acredita que a atitude dela, o pensamento, a forma como ela reagiu psicologicamente, como nós já falamos, o senhor acha que isso contribuiu também? Eu acho que isso pode ajudar, com certeza. Pode, né? Agora, quando a gente fala de câncer de mama, a gente não pode, assim, existe uma individualidade muito grande dos tumores. É, eu entendo. Não dá para fazer uma afirmação taxativa, né? Cada caso é um caso. É como se cada tumor tivesse uma identidade, um RG, entendeu? Então, cada tumor se comporta de uma forma biológica diferente. Então, às vezes, você tem essa surpresa de você pegar uma paciente com um tumor grande e ela ter um prognóstico excelente, não morrer daquilo. Agora, também, infelizmente, existe o inverso, né? Às vezes, a gente pega uma paciente que tem um tumor pequeno, principalmente mulher jovem, né? As mulheres jovens que têm câncer de mama, por si só, já têm um prognóstico pior. Então, aí, são casos mais graves. Quer dizer, veja que existe muito essa variação. A gente fala genericamente que quanto maior o tumor, pior o prognóstico, mas as variações individuais são muito grandes também. Doutor Silvio Valente, que fala tão bonito, de forma tão clara. Ah, obrigado. Maravilhoso conversar com o senhor. É, as suas recomendações. Nós vamos agora para as considerações finais. Nós temos aqui alguns minutinhos para terminar. Vamos, então, recomendar às mulheres, começando pelo autoexame, né? Aham. Eu acho que o fundamental para a mulher é fazer o segmento ginecológico rotineiro, né? Eu acho que, de longe, isso é o mais importante. Ela ter o seu ginecologista de confiança, fazer o segmento, ir uma vez por ano ao ginecologista, ensinar a filha dela que ela tem que fazer isso também assim que entrar na puberdade, né? Isso tem que ser uma coisa, assim, cultural da mulher mesmo, né? Fazer o... Fazer o... Fazer o... Fazer o segmento... Fazer o segmento anual, né? É fundamental isso. Se ela... Só com esse tipo de acompanhamento, ela já vai ficar mais consciente do próprio corpo, vai ficar muito mais bem orientada, vai... O médico certamente vai reforçar isso que a gente conversou agora de fazer o autoexame. Ela vai ficar muito mais consciente em relação a medicamentos que ela possa tomar ou não, enfim. Eu acho que é... O mais importante é fazer o segmento rotineiro. Isso pode ser feito em posto de saúde, pode ser feito em consultório particular. O importante é que a mulher tenha isso em consciência. Ela deve fazer o segmento ginecológico de rotina. Então, ela procura o ginecologista sempre fazer o autoexame, porque 90% dos tumores são detetados pela própria paciente, não é? Não diria tanto, assim. Eu não sei te falar se não chega a esse nível, não. Hoje, como a gente está fazendo a mamografia de rotina... Sim. Existe um aumento do diagnóstico de cânceres que são feitos pela mamografia. Que, aliás, é a situação ideal, né? A gente detectar o câncer quando ele não é palpável. A gente percebe lá... É, claro. Que aí nem começou ainda, né? É, está muito crescendo. Já está palpado, a coisa já cresceu, né? Isso. Quando ela consegue palpar, já está um pouquinho mais avançado. Lógico que ela tem que fazer o autoexame. Mas quando a gente consegue detectar o câncer, quando ele é tão pequeno, tem lá 5 ou 6 milímetros, é muito mais fácil fazer o tratamento e o tratamento acaba não dando nenhum prejuízo estético para a mulher. Certo. Então, as mulheres novas, se autoexaminar, todas as mulheres. As mulheres novas têm mais propensão. Então, por favor, meninas, todo mundo no ginecologista se cuidando. Isso. Fazendo a mamografia todos os anos, né? Após os quarenta. E os homens também têm que tomar um cuidado, né? Se a mama crescer, já tem que ver isso. E obesidade não é bom. Então, por favor, cuidado da alimentação. E as mulheres, depois dos cinquenta anos, elas não podem desconsiderar os sinais da doença, como nódulos não dolorosos, né? Em toda extensão do seio. E a presença dos líquidos, como o doutor falou, que isso me marcou muito. Retração dos tecidos, cuidado com a auréola e tomar cuidado e sempre procurar um grande profissional. Eu recomendo aqui o doutor Silvio Valente, porque gostei demais de conversar com ele. Foi um maravilhoso ter você aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Gidete. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Muito bom mesmo. E que bom termos médicos, assim, de fala amiga, de fala fácil, de uma maneira tão querida. Muito obrigada mesmo. Uma honra tê-lo aqui. Uma honra foi mesmo e coloco à disposição. Muito obrigada, com certeza. Nossas portas estão abertas, tá bom? Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Foi a participação do doutor. Até logo. Muito obrigada. Um bom fim de semana. Foi a participação do doutor Silvio Eduardo Valente, ginecologista e mastologista, que nesta tarde foi tão esclarecedor, falando pra gente sobre o câncer de mama. Então, mulheres e homens, tomem cuidado, se cuidem, tenham uma vida plena, boa alimentação, se cuidem, que é o que nós queremos, que vocês tenham saúde. Ao céu, pró-saúde, sempre com você. Vildete Montiel se despede, desejando um bom fim de semana e uma semana abençoada a todos. Até sábado que vem, ao meio-dia. Associado ao céu, estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de dez anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime. Ao céu, pró-saúde. Ao céu. Ao céu, pró-saúde.